Na moto Baiano Ô, baiano, então É... Tem uma menina Lá no hospital Que filha da puta Ah, não, outra ainda Vai tomar nesse teu cu, velho Eu sei que é tu Eu sei que é tu Não vai nem ganhar VIP Tu vai... Vai ser banido É tu sim É tu sim, velho Um tiro? Eu vou le... Tem outro morto ali Caraca, eu ia te exaralhar agora Não acredito nisso Cadê a Ananda? Cadê a Ananda, mané? Ah, não... Acabei Acabei de levantar, velho Caraca, eu vou esvaralhar esse moleque, mano E deve ser esse aqui, né? Do Vapo Um tiro Matou os dois? Agora eu entendi porque que o Masa ficou puto lá aquele dia Ele mata porque... Sei lá Tem um tesão de dar um tiro com a web arma dele E mexe o pé Mata porque... Foda-se Que vagabundo Que vagabundo Vagabundo Posso tacar rede nele Não, pode não Pode não Pode não Não, pode não Pode não Eu gostei que ele pediu... Ele pediu permissão pra tacar rede Que vagabundo Que vagabundo, velho Oxe, mano, é que ele tá Não, 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 não pina, não pina o da cartola Mata ele, chapeleiro Come ele, ruxa nele Nossa, ele tá com uma compacta Cadê o engin... Puto Vai, que pariu Mano, é o gol Ô, Trinda, logo aí, velho Logo aí Vai Tem gente no VAPA aqui querendo comprar droga Logo aí pra nós Ah, não é possível, mano Odeio com a compacta Tem alguém matando alguém aqui Fodeu, viado Fodeu, viado Tem alguém matando alguém aqui Vai tomar no cu Peraí Tem alguém matando aqui Eu ouvi um tiro Mano, eu vou pegar esse filho da puta que tá matando Edma... Edma Obrigada pelo subida Tamo junto Filho da puta Filho da puta Mano, eu odeio esse couro Não tinha energético Vocês tão rindo, viado Eu tô cheio de ódio É a segunda vez que ele me mata Se for um mucalol, viado Papo reto Mano, eu vou lembrar Vou meter o fuzil na cara desse moleque, cara Ai, mano Eu ouvi o tiro Mas eu ia como pro baú Tinha que pegar a arma Segunda vez que ele me mata, véi Do nada Segunda vez Segunda vez Cadê esse couro? Mano, eu avisei no grupo, véi Não é possível que ninguém vai... Tem o Shark, o Shark tá aí, mano Ele não salva Eu me salvou uma vez só Cadê esse cara, mano? Nossa, ainda bem que... Olha ele ali em cima Olha ele ali em cima Deixa eu... Véi, ó Já vou avisando Tomara que isso apeca Ele de bala Deixa eu ver o Shark aqui, mano Shark não é possível, viado Você não vai ver o grupo, mano Boa, Shark Boa, Shark Shark nem na grota, tá Mano, vontade de... Ô, véi Você vai ver o que eu vou fazer com esse cara, véi Eu vou lembrar de tudo É a segunda vez que ele me mata Mentira, Shark O que deve ser esse aqui, né? Do Vapo Ai, Bias, que ódio desse cara, mano Um tiro, matou os dois? Agora eu entendi por que o Maza ficou puto lá naquele dia Ele mata porque... Sei lá É a segunda vez só hoje, Cart Tem um tesão de dar um tiro com a web arma dele E mexe o pé Mata porque... Foda-se Mano, médico, você vai morrer aí Que vagabundo Vagabundo Posso tacar rete nele Não, pode não, pode não Cara, velho Esse cara atrasando o meu lado Eu gostei Que ele... Trapa do justo Justo de que? Eu não fiz nada pra ele, mano Pra esse... Ai, mano Pro Fallen do GTRP E aí E aí Obrigado.